Fala, gurizada! Bora tomar um cafezinho? Pra quem não sabe, eu sou o David, sou investidor de criptomoedas. Se tu é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixa esse like e bora fortalecer a família do café dentro do YouTube. Tudo sobre o mundo cripto e, claro, esse projeto top na minha área de trabalho, que é o Ripple XRP. Tomar um gole do cafezinho aqui, né, gurizada? Esse aqui é um dos modelos que eu pretendo sortear, mas vou fazer outros modelos de caneca, tá? Fique atento, falta pouco. Então, sem mais delongas, vamos pra notícia. Hoje nós vamos estudar compra de carros através de criptomoedas, o real digital. Vamos estudar sobre alta transferência de XRP na Binance e notícias falando do David Schwartz e o Charles Hawkson, criador da ADA. Então, se prepara aí na cadeira, fica bem confortável, cafezinho em mão, bota na Smart TV, no celular e vamos estudar e ver o que que tá acontecendo aí no mundo cripto. Cara, tá uma expectativa muito boa em relação a XRP, cara. As coisas estão acontecendo. Processo, eu acredito que está no fim, sim. Falta pouco. E vamos ver aí a primeira notícia, então. Primeira notícia, eu vou começar com isso aqui, ó, cara. Foi postada lá no grupo do... Perdão. Lá do Telegram. Que é o seguinte, tá. Santander testa transferência instantânea de veículo com real digital. O projeto é um dos novos selecionados pelo Banco Central para mostrar possíveis utilidades para o real digital. Entrar na fila do Detran para alterar propriedade de um carro ou moto pode virar coisa do passado com a chegada do real digital. Detran abre o olho, hein. Após o lançamento da nova versão da moeda brasileira, atualmente o desenvolvimento pelo Banco Central e a aquisição de veículos com troca de titularidade pode ser efetuada instantaneamente. Deixando de lado a conhecida morosidade no sistema e registros de automóveis no Brasil. Cara, o Detran é uma novela, tá. Serviço do Detran. Sempre tem alguma coisa para ter um IP em si. Tem gente que realmente quer fazer coisas, mas tem gente que está lá só por estar. Então vamos lá. Testados pelo Banco Santander, a parceria com a Parfim. A solução que permitirá que isso se torne realidade utiliza contratos inteligentes, programas de computador que agem segundo regras pré-estabelecidas que rodam em blockchain. A tecnologia de redes de dados incorruptíveis surgiu com o Bitcoin e BTC. Mas você está vendo o blockchain? Pode ser Ethereum? Não. Muito caro. Então não preciso te dizer, né. Pode ser... Ah, Stellar, David? Cara. Não sei. Eu acredito que pode ser o livro razão do XRP Ledger, alguma coisa envolvida. Mas eles não estão falando em detalhes. A única coisa que eles falam é o blockchain. Eu não acredito que seja Ethereum, tá? Os serviços são muito caras, as taxas. O projeto surgiu em âmbito do LIFT, Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, um programa do Banco Central que visa criar o uso do real digital, dando para cá possíveis utilidades da nova versão da moeda. Os trabalhos do laboratório começaram em setembro de 2022 e vão até fevereiro de 2023. Já está sendo testado, cara. E a gente nem sabe. Tu está vendo? Ó, começou em setembro de 2022 e eles largaram essa notícia dia 16 de dezembro. Ali, ó. Bora que eles estão começando a falar para a população que estão usando. Está vendo? Acabou a Copa, agora começa, vamos dizer, acabou o circo. O pão e o circo, agora eles começam a... a vazar as informações do que eles ficaram fazendo nesse período aí, tá? Vamos... Deixa eu ver. Onde é que eu parei? Tá. Junto com pelo menos nove projetos do LIFT, tem lançamento previsto para o segundo semestre do ano que vem. A versão final da moeda digital está prevista para chegar em 2024, tá? São três smart contracts. Um para a real digital, um para DVP e um para transformar o carro em NFT. Conta Alex Buleal, acho que é assim, diretor de tecnologia da provedora de infraestrutura blockchain Parfim. DVP é o nome do protótipo desenvolvido pelas empresas, sigla em inglês, para entrega contra pagamento. tipo de operação que deve ganhar mais eficiência com o uso de moedas digitais, cara. O cara vai começar a usar, a população sem saber já está usando. Então, você está um passo à frente, cara. A gente está um passo à frente, sim. Seja no comércio online, presencial e como de carros usados. Tu pode ir na tua esquina da tua casa, dependendo se tu operar no Banco Santander, tu pode comprar com real digital já e fazer tudo automaticamente. O carro sai transferido pelo teu nome. Tu não vai ter que correr mais, eu acho, tanto em Detran. O próprio banco consegue fazer esse contrato aí e agilizar o sistema blockchain. A gente tem aquela questão de vistoria, essas coisas vai ter, mas o carro, transferência, consegue fazer de forma instantânea já. Na simulação desenvolvida internamente, o Santander e Parfim, Banco Central, imprime o real digital, envia para a conta de reserva do Santander. A instituição, por sua vez, manda o dinheiro para a conta do cliente ao se interessar por um veículo, em um anúncio online, e esse cliente consegue usar o real digital para fazer a compra. A transação que normalmente precisaria de um próprio banco como intermediário e validação presencial junto ao Detran é automática. Tem que ter no OLX para comprar carro agora, cara. Assim, imaginou? Dessa forma, mas toma cuidado para os golpes. Essa automação acontece dentro do contrato inteligente, de um lado, e ele recebe o documento do veículo no formato NFT do dono do veículo. Do outro, recebe o real digital do interessado. Quando o Smart Contracting identifica que os dois lados da transação foram atendidos, ele faz a troca e manda o carro para o comprador e o dinheiro para o vendedor. A transação é finalizada. Explicou o Buelau. Acho que é assim o nome dele. Ao invés de ir no Detran para pedir mudança de propriedade, bastará o toque de um botão no celular, o Detran poderia ter uma conta blockchain do banco para olhar o NFT e assinar a transação para servir como prova de que ele validou o documento de automóvel. Cara, eles vão começar a automatizar todas essas questões aí. Ó, Detran, vai ter redução de cargo? Não vai precisar ter tanta gente lá dentro. Redução de custos, tá? Governo. Sei lá, opinião minha, tá? Ou não vão fazer mais concurso para o Detran. Por ora, a solução é uma prova de conceito para mostrar como o real digital poderia facilitar esse tipo de transação, mas que também poderá servir para imóveis. A possibilidade é inassistente para o uso de ativos físicos em operações financeiras registradas em back office dos bancos, como usar um carro, um apartamento como garantia para um empréstimo emergencial. É, cara, tu vai poder começar a hipotecar tuas coisas para o banco. Tudo digitalmente, não tem como fugir. É uma possibilidade boa, mas é arriscada, né? Mas tu tá vendo como tá acontecendo em dezembro todos esses tipos de notícias? Nem se falava muito isso aí há meses atrás. Isso já é feito pelos bancos de um jeito analógico. Tem situações em que o mesmo colateral foi usado por empréstimos em vários bancos diferentes. Algo que piorou a crise de 2008. O blockchain tem um ledger, um livro contábil, embutido e facilita a certeza de que o ativo está sendo usado só uma vez. Ledger. Pistas, pistas, pistas. Notícia top. Cara, vamos agora para uma outra notícia. Dois criadores de duas moedas começam um debate aí que é o seguinte. Aqui está a resposta do CEO da Ripple e fundador da Cardano sobre a falta de valor técnico do XRP. A da Cardano. Tem um cara que tem, vamos dizer, um grande público aqui no YouTube BR que ficou rico através da ADA Cardano. Não do Bitcoin, tá? Cara, a ADA é um projeto bom. Mas é bem complicado. Eu não vou ficar falando se tu tem que investir ou não. Eu não sou esse tipo de cara que tenta te influenciar. Mas para chegar no ponto, quando o David Schwartz se mete, cara, para falar alguma coisa, ele não vai... Ele vai falar real. Para quem não conhece esse cara aqui, tem muita teoria desse cara aqui. Diz que ele é criador do Bitcoin, ele teve uma patente desde 1988 e ele é muito agarrado com a comunidade XRP, cara. Então vamos ver o que ele falou para o Charles, que é o criador da ADA. Que é o seguinte, eu vi no Twitter isso. Só que eu não dei muita bola, mas saiu no YouTube. Ah, vou ver. Vamos ver o que o David Schwartz fala. Sempre bota. Segundo o texto, o Stilda Ripple, o David Schwartz respondeu a retórica do fundador da Cardano, Charles Hoskinson, de que XRP não oferecia nenhuma parceria e carecia de valor técnico. E como resultado, ele estava encerrando seu relacionamento com o projeto. Cara, eu não sei de onde esses caras ficam tirando esses tipos de informações. O criador da ADA, da Cardano, falando isso aí, cara, ele tem conhecimento, ele não é bobo. Ele sabe que a XRP, cara, está dominando o mundo, a Ripple, e eles querem desinformar a população. Essa que é a verdade, cara. Eu não acredito, cara. Eu não acredito que eles se façam que não tem. Cara, é... É muita desinformação. Essa que é a verdade. Tu encontra pouca informação. A RippleCTO pediu para o criador da Cardano que reconsiderasse sua posição, exigindo que ele lesse o seu tweet mais alguns dias e se tivesse certeza que era isso que ele queria dizer, o fundador da Cardano ainda respondeu. Sem comentários. A resposta pelo CTO chamou a imensa atenção da comunidade XRP. Olha isso. Ele não quis nem ir para a parte técnica. O David Schultz deu no meio dele. Que nos próximos dias, enquanto outros imaginaram que a resposta poderia significar apenas que algo grande estava por vir para o projeto. Isso aí alertou a comunidade. O David Schultz sabe das coisas e ele disse que nos próximos dias pode acontecer coisas grandes. Na verdade, esse cara aqui quis lacrar com a data do processo e eu acredito que ele até sabia mesmo e deram nos dedos dele. Ele não pegar embalo em cima da XRP. Porque, cara, uma coisa eu vou dizer. A XRP, a Ripple, foi a única que bateu de frente. A da Cardano não se meteu. As outras cripto, muito menos. E a Ethereum, tu sabe esse esquema de corrupção que foi feito lá nos Estados Unidos com a Ethereum. Então, eu acho que sim, eles estão certos de não querer que alguém pegue o hype, que é a moda no YouTube, né? Em cima da XRP, cara. Cortaram ele. Ah, tu vazou notícia? Não deram crédito para ele, pô. Porque ficou meio estranho, porque a Ripple pediu para segurar mais um prazo, se eu não me engano. Entendeu? A Ripple quer resolver. Então, não tem muita lógica por que a Ripple pediu isso, entendeu? Eu acho que foi para lá, para tirar fora do time esse cara aqui da ADA. Mas igual... Tem uma declaração no vídeo de dia... Em 16 de dezembro, o fundador da Cardano disse que estava isolando todas as discussões relacionadas ao XRP, dizendo que não quer mais ter nada a ver com isso. Isso aconteceu depois que ele posicionou sobre uma alegação que ouviu rumor de um acordo dia 15. Cara, eu acredito que a informação era quente. Ele não ia se expor desse jeito, só que o pessoal da Ripple pôde... E o pessoal da Ripple sabe que é como... Cara, eu vou te dizer uma coisa. Nós aqui do Brasil, que temos esse pensamento. Tem o mesmo pensamento do Holder lá da China, do Holder lá da Malásia, do Holder americano. Cara, é uma comunidade muito unida. Porque todo mundo esculacha XRP, mas os que vê o potencial no projeto e o que realmente ela apresenta, começa a ver assim que tu é o... Tu sai da Matrix, cara. Sei lá, porque tu vê que o troço é útil. Tem fundamentos. E vem esses caras e dizem que não. Entendeu? Então, isso é uma opinião minha. E, cara, o David Schwartz não é bobo. Ele sabe que se mexer com a comunidade, a comunidade toda vai responder. Entendeu? Por isso que o David Schwartz também defende muito a XRP e a comunidade, porque ele sabe que os caras estão acreditando no projeto. Entendeu? Eles veem o verdadeiro potencial da moeda, que vai ser a nova era das finanças, e quem vai proporcionar isso é a Ripple, cara. Rouskisson continuou dizendo que não fazia sentido convidar a toxicidade, bacana, toxicidade, porque era abusivo sem sentido, como esperado. A postagem Rouskisson provocou respostas dos fãs de XRP, a comunidade. Cara, o David Schwartz sempre deixando pistas. Eu acredito sim que está próximo, muito próximo. E o cara sabia que era para ser um acordo dia 15. Para mim, eu acho que era quente a informação, que ele não é qualquer pessoa, ele é criador de outro projeto, a da Cardano se entende o seu valor. Só que ele quis lacrar em cima dos caras, em cima da notícia. E deram no meio dele. A Ripple deu no meio dele. Não, pode prorrogar mais um pouco. Isso é uma opinião minha, tá, gurizada? Mas igual, vamos para outra notícia. Você deixa esse like aí e se inscreve. Tudo sobre o mundo cripto que eu estou trazendo aí para vocês de antemão. Cara, eu estou impressionado, tá? Tem muita gente aí dizendo que a Binance está movimentando muita XRP, cara. O que eu tenho para dizer, cara? Eu acredito que a Binance está com alguma coisa e vai respingar e o pessoal sentiu a maldade, começou a retirar as baleias. Cada vez aumenta o número de movimentação de XRP. 675 milhões de XRP em movimento, enquanto o preço cai. 13% na semana. Mesmo o preço caindo, é muita gente movimentando o XRP. Essa notícia foi postada agora, meio dia, por Iori Motion. Nas últimas 24 horas, uma quantidade impressionante de XRP foi movida com um parceiro importante da Ripple envolvido. Segundo o texto, o principal rastreador de moedas, o AliAlert, divulgou no Twitter, nas últimas 30 horas, a quantidade impressionante de 700 milhões de moedas foi transferidas. Enquanto isso, o preço do XRP não aumenta, caindo quase 9% nos últimos 7. Ah, por que acontece isso, cara? Ah, meu, eu vou te dizer, é muita gente poderosa e, cara, essa moeda tem uma parada estranha. E eles, na verdade, querem que tu te desmotive. Eu vou falar, assim, uma opinião minha. Vai ter gente que vai desistir, vai vender as moedas e quando vê o preço do que tinha em mãos, vai ser uma coisa, assim, que vai se arrepender, cara. E, cara, é o que eu te digo, tu tem que preparar o teu psicológico, porque é sempre tua tomada de decisão, cara. Não é normal tu movimentar uma quantia dessa e o preço não mexer, cara. E cair. Tem alguma coisa por trás, a gente nunca vai saber. Entendeu? Como é que funciona esse mecanismo. Só pela essa movimentação, era pra dar uma subida na moeda, alguma coisa no valor, e o valor não mexe, cara. Tem coisa estranha. Não é possível. Cara, nada contra quem investiu em Dogecoin, cara. Mas só porque o Elon Musk falou da Dogecoin, teve gente que fez lucro absurdo com a Dogecoin. Não tô dizendo que o projeto, mas, cara, se tu viu que a Dogecoin teve essa valorização por causa do Elon, né? Que ele disse que ia utilizar. Agora, uma coisa que tá sendo utilizada pelo mundo todo, por países, por bancos, e o preço não mexe. Não faz sentido a história. Então, cara, eu sou daquela opinião, da balança, que eu acredito que é a parada, quando for, vai ser que nem o Bitcoin. Cara, eu faço uma análise assim, ó. No Bitcoin, cara, o pessoal tinha menos convicção, menos, vamos dizer assim, acesso à informação do que que era pra fazer o Bitcoin, o que que o Bitcoin ia fazer. Teve gente que teve fé no projeto e ficou milionário. Agora, eu quero que alguém venha aqui e me diga no YouTube, aonde que tá dizendo que a XRP não vai, vamos dizer assim, chegar a valores similares do Bitcoin. Ah, por causa da capitalização de mercado. Cara, realmente, isso é uma tese. Tá certo? Tá certo. Mas, cara, tem muitas coisas que a XRP pode mudar de cenário assim, ó. Água por vinho. Entrando por uma Swift, as nações usando através dos CBDCs, o mercado de tokens, de NFTs através do XRP Ledger. cara, o cenário vai mudar, é que ela se enquadra num cenário hoje, processado. Termina o processo, ela pode entrar em desses possíveis três cenários aí, cara. Entendeu? É nisso que eu me agarro. E até agora não tem um documento dizendo que ela não pode se enquadrar nesses cenários. Então, cara, é muita movimentação de moeda. Vamos aqui de novo. 675 milhões de XRP transferidos. O AliAlert postou vários tweets e iniciou um total de 675 milhões de XRPs foram enviados para vários grandes detentores de XRP em troca de criptomoedas. A maioria das transações aqui carregava um pedaço de, olha a quantidade de número. 179, 500 milhões e eu acredito que é isso, de XRP e 262 ponto 413 ponto 821 milhões de XRP. Todo o resto continha 40 milhões de moedas apenas e um movimentava cerca de 60 milhões. É muita coisa, cara. A transferência que transportou 62,300 milhões de XRP no valor de 21 mil, eu acho que é 21 milhões, tá? 21 ponto 734,570 e 74 milhões foi conduzida por um parceiro da Ripple para espalhar a tecnologia ODL em troca da criptografia Bits. Aí tem aqueles caras que também vem aqui às vezes levando as hipóteses, cara, isso aí não vai acontecer muito dinheiro, não vão ter dinheiro para mim, cara, é que tu não está pegando, tu está pegando assim a visão Brasil, o troço é o mundo, é o mundo todo. tu entendeu? A XRP vai agregar no valor no mundo todo, não importa a moeda, cara, não só a moeda, ela pode ser atrelada a ouro, já estamos vendo aí que tu vai poder negociar através de XRP aí do sistema do LED, é muita coisa que vai envolver. E os caras, ah, mas tem a capitazão, cara, realmente nesse cenário é isso, mas ela pode mudar de cenário a qualquer momento, esse mercado de criptomens aprendi a volátil, entendeu? Então vamos continuar. Ele também recebeu uma entrada de 40 milhões de XRP de um usuário desconhecido da exchange BitTracks, de acordo com os dados fornecidos pelo explorador BitComp XRP. O valor total dos 675 milhões de XRP transferido totalizou 231.714.675 milhões em moeda fiduciária. Aí os caras, ah, mas pagar 40 mil uma XRP não tem lógica. Cara, é muita grana, é um dinheiro global, cara. angulizada. E a notícia que está falando de gráficos, como eu digo, eu não foco muito no gráfico, eu foco na notícia, na comunicação com vocês. Esse foi mais um cafezinho, espero que você tenha curtido, então se inscreva aí, deixe esse like, se puder compartilha, tem um dos nossos grupos, fique atento nas notícias aí. Até o próximo cafezinho, gurizada, cheguei do serviço, vim aqui gravar. Valeu pela tua companhia mesmo, não estou 100% legal na garganta, mas estou vindo aqui na raça, gravar com vocês e estudar. Valeu pela tua companhia, fechou gurizada, tamo junto, XRP é o futuro. Falou! Tchau! Tchau!